Música Que estranho, papai chegou de viagem hoje de manhã e ainda não ligou Ai relaxa, ele deve estar organizando o resto das coisas a sua festa É, tem muita coisa pra fazer aí, um dele deve estar arrumando Isso, fica tranquila Agora pra eu ficar tranquila, você acabou de me lembrar de uma coisa, eu tenho que telefonar o cara do som Ele ainda não me confirmou o horário que ele vai chegar Você tá brincando comigo, né Julia? Pior que não, mas relaxa, vai dar tudo certo, ele já deve estar me ligando, certeza Não, não é relaxa, você é muito irresponsável, é o meu aniversário Calma, Silvinha, Silvinha, olha pra mim, vai dar tudo certo, pode confiar em mim Quando foi que eu te deixei na mão? Você quer mesmo saber quando foi que você me deixou na mão? Ah, você quer mesmo saber, Julia? Da vez da casa da Clara, teve no Pedro também o aniversário dele, na escola Ai, tá bom, eu entendi, tá, mas... Ai, vai dar tudo certo, tá, pode confiar em mim Sério, pode... Eu juro, não... Vai dar tudo certo e... Clara, eu só tô te retocando, vai logo Nossa, confia isso, pode confiar em mim, mas eu só quero te falar assim, Silvinha Eu fico nervosa, você sabe que eu não posso fazer nada direito quando eu tô nervosa Julia, nem calma, você faz as coisas direito Ai, tá, tá, alô? Ai, perdi a ligação, e se fosse o cara, hein, o que eu faço? Ah, só, meu Deus, você me deixa nervosa Meu Deus, você é muito burra, retorna a ligação Anda logo! Ah, ah, ah Tá chamando, tá chamando Calma, alô? Oi, é o cara do solo, né? Não, não é com você não, moça, é minha amiga louca aqui Tchau, shi